Chove chuva, chove sem parar, eita nóis que esse negócio não arruma nunca. Fala fiotes, eu sou o Calil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, atrasados, mas nunca faltantes, estamos aqui novamente com Assassin's Creed Valhalla, mostrando agora pra vocês os itens da semana, né? Na terça-feira, vocês sabem que roda sempre os itens ali na tenda do Reda, só que nem sempre a gente consegue trazer na terça, porque às vezes muitos jogos são lançados na terça e a gente tem que cobrir eles e tal, enfim, estamos aqui pra mostrar pra vocês agora quais os itens que chegaram, tá? Peço que, por favor, já deixa o seu like arrebatador, mano, isso auxilia muito. Vocês sabem que, mano, faz com que o YouTube jogue nosso vídeo lá pra cima. Então, se você gosta do canal, se você quer ajudar, né, com o crescimento, mano, deixa o seu like, é muito rápido, não custa nada e eu agradeço de todo meu coração. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma olhada nos nossos vídeos, né, participe das lives. Quem sabe você gosta, né? Gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal e conto com a sua colaboração, beleza? Então, bora lá, vamos ver qual é que é a dessa semana, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo aqui. Aí. O que você tem para hoje? Então, vamos ver... Tá, vamos dar uma olhada. E tem... Ah, isso aqui já tá acabando, mano. Ó, isso aqui já tá acabando. Você tem meia hora pra pegar as calças góticas, né, o horário que eu tô gravando aqui. Isso aqui já tá acabando, mano. A calças góticas, ela ficou disponível 24 horas, né, desde ontem até hoje aí. Então, quem ainda quiser pegar, tem meia horinha, vai lá, pega. Agora, já na seleção semanal, que é o que nos interessa, né, você tem... Ó, legal, mano. A gente tem os escudos do Cavaleiro da Távola Redonda pra você equipar o seu Dracar, certo? Depois você tem... Ah, é por 35 opalas. Depois você tem a tatuagem nas costas do Caçador de Uller. Honestamente, não gostei, não. Mas tá aí, se você quer, 35 opalinhas também. Depois, nós temos as calças de Carlos Magno. É recolor, mas se você tá fazendo coleção, se você quiser, vai lá, pega por 100 opalas. Nós temos o Acrostolio Draug, uma das primeiras peças que chegou na loja quando o jogo foi lançado. Se você quiser, 35. Depois, nós temos a vela da tumba congelada por 35. E a armadura do Corvo Preto, ela já veio aqui algumas vezes, né, tá voltando aqui. Se você não pegou e quer, né, ter o Corvo Preto que entre ele e o traje original da qual ele foi recolado, que é o dos assassinos, os ocultos, né, essa cor aqui é mais chamativa. Por 120... Mais interessante, vai. Por 120 opalas, você leva ela hoje. Tá legal a loja? Não, não tá. Já fazem aí... Tá bom, Reda, valeu. Já fazem algumas semanas, né, que a loja do Reda tá de ruim a pior, mano. Mas vamos lá dar uma olhada aqui nos itens, ó. Ah, e olha só que legal. Vocês se lembram desse conjunto que eu mostrei pra vocês, pessoal? Tem um vídeo aqui onde eu mostro detalhes sobre isso, sobre essa armadura. Aí, carregou. E se você quiser ver, né, em detalhes, o link tá passando aqui em cima. Vai lá, clica e dá uma espiada. A gente encontrou, né, esse traje nos arquivos do jogo e trouxemos aqui em primeira mão, antes de todo mundo, pra que vocês conhecessem, né? Agora, ele chegou oficialmente no jogo. É o traje do Cavaleiro Negro. Cara, ele é maravilhoso. Na minha opinião, muito lindo. Principalmente, esse capacete, velho. Puta merda. Esse capacete é muito bonito, cara. Olha só o traje completo, né? Por 2.000 relics, você leva não só o traje, mas como também, olha só, a montaria, a Svartir. É uma puma negra, olha só. Linda, 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 linda. E o Scamas, que também é um corvo preto, olha só. Não é preto, não. Ele é, sei lá, é preto e vermelho, né? Muito bonito também. E aí, se você tá colecionando os trajes do jogo, por 2.000, você leva. Ele também tem um pacote de assentamento interessante, como também o barco e tatuagens. Mas, se você não quer gastar 2.000 relics, pelo menos o traje, eu acho que vale, mano. Ó, só o traje, você vai tá gastando aí 800 relics. Só pra ter os trajes. Sem as armas, sem nada, saca? Ou você espera sair no Reda, que daí o desconto é maior, né? Se sair no Reda, sempre, mano, o desconto, ele é maior. O escudo é bacana, a arma dele também é bacana. E eles possuem uns atributos bem diferenciados, né? Eu já mostrei no vídeo, né? Depois você dá uma olhada. Eles estunam inimigos, marcam os inimigos, solta um blaster. Mano, dá uma olhada no vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Mas, se você quiser só o traje, por 800 você leva. Fora isso, não tem mais novidades, pessoal. Eu acho que, se eu ficar enrolando aqui, é perca de tempo, saca? E, assim, eu acho que, realmente, a loja do Reda, a Ubisoft, tem que dar uma melhorada nisso. Ela tá muito ruim, velho. A loja do Reda tá muito ruim. Tá vindo uns itens bem... Sendo bem honestos, mano. Bem significantes, cara. Coisas assim que a gente já viu, né? Já chegaram na loja e já foram embora. Outros que vêm só pra... Ó, eu me lembro que, uma vez, a Ubisoft falou que ia mandar um item de cada coisa e tal, mas não tá vindo. Tá vindo coisas repetidas, tipo, duas coisas pra Dracar, duas coisas pra assentamento. Mano, põe peça de traje e arma, mano, nessa semana mesmo. Não veio nenhuma arma. Não poderia vir uma arma? Poderia, mas não veio arma nenhuma, saca? Então, eles poderiam, cara, ó, põe uma tatuagem, põe um item do Dracar, põe um item de assentamento, põe, sei lá, mano, o que mais que tem? Arma, eu já falei, eu torço, né? Torço a galera gosta pra caramba, porque é o que diferencia, né? Geralmente, a sua armadura. E eu não mostrei aqui pra vocês, né, pessoal? Desculpa. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Então, eu acho que eles deveriam trazer, sim, tá? Aqui, ó. Do Corvo Preto, pra quem ainda não conhece, né? É esse torso aqui que tá lá, ó. Tá vendo aqui? É esse aqui. É o que eu pegaria essa semana ou deixaria pra próxima, né? Não sei. Enfim. Comenta o que você vai fazer. A minha opinião é essa. Tá ruim? Eu guardaria ou pegaria o torso se eu tivesse, né, colecionando, tal, o Corvo Preto. Tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Ah, pessoal, é o seguinte. Sigam o Leo nas redes sociais, pessoal. Poxa vida. Mano, dá uma olhada lá no Twitter. Dá uma olhada lá no Instagram também. Mano, ter vocês lá comigo é muito importante. É o lugar onde eu falo. Sempre quando sai uma novidadezinha rapidinha, assim, que, pô, não vale a pena fazer vídeo, porque é bem curtinho, é bem rápido. Eu mando as brabas lá, mano. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Então, é importante que vocês sigam, tá bom? Vamos ao seguinte. Quem ainda tá... Quem tá vendo o vídeo e ainda não segue o Leo, vai lá, siga e comenta. Calil, acabei de seguir no Twitter. Calil, acabei de seguir no Instagram. Vai ser demais. Eu vou responder todos os comentários, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E os links estão todos na descrição. Valeu! Tchau, tchau.